Não mantenhas, não mantenhas de dignidade, não mantenhas de amizade, não vai para vos tudo. Bom, não estou bem voltando mais a hoje para bem comentar a notícia recente, que passei há alguns minutos de que o governo de Nuno Nabiã decidi simplesmente suspender isenção fiscal que é concedida sempre para organizações não governamentais e organizações religiosas, entidades religiosas, se não pode falar. Bom, mas antes não vem para bem comentar esse assunto, irmãos, mais um beijo, não me esteja pedindo-vos, para vos subscrever no canal, para vos ativar o sino de notificação e para vos reagir a esse vídeo. O que significa reagir a esse vídeo? Colocar gosto ou colocar desgosto? O que é que manda? Não está pedindo-vos para vos reagir a esse vídeo. Porque assim que o algoritmo do YouTube está trabalhando, conforme a gente reagir no vídeo, o YouTube está percebendo, se o algoritmo está percebendo como é, a gente tem interesse nos vídeos, logo assim, está ajudando a reclamar que vídeo. Reclama não, desculpa, reclama em russo. Está ajudando a publicitar que vídeo. Ok? Está ajudando a publicitar. Agora, quando eu falo reclamar, reclama em palavras russo, como usa, vou desculpar, e para ver sempre, entendo na cabeça. Então, quer dizer, esse governo de Nuno Gomes Nabian, esse governo de Sissoko, aliás, porque o governo é de Sissoko, é que é de Nuno Gomes Nabian, Sissoko contando ele claramente. É os últimos tempos, e tem que estar no tomo decisões, decisões mesmo loucas, que nunca que pude entrar na cabeça de um pecador normal. Como é que é possível? Guinte-se com uma hélice que governante de um país. Está a tomar decisão de cancelar a entrada automática de professores e técnicos de saúde na Anocna Gomes. É fácil aquilo aí, o que tem a reação? O que é que decidir fazer? O ministro de... de, como é que está falando? O ministro de saúde simplesmente decidiu produzir um documento, um despacho, para anular a entrada de técnicos de saúde que aconteceu no ano de 2021. E que tem reação. Aliás, tem reação e houve conferência de imprensa de vários sindicatos, sim, mas é cabal na conferência de imprensa. É que fazia nenhuma manifestação e nem nada. No Cacibi, talvez, já estando a preparar algum tipo de manifestação no Cacibi. O que lá passa? Nós não estamos recebendo informação de como o Diretor-Geral de Contribuição e Impostos pediu demissão para o Bairro Comar e produziu um despacho onde os diretores de serviço decidiram direcção geral e nomeiam novos diretores. Eu me lembro, antes de como ex-diretor de Contribuição e Impostos e um técnico e um tecnocrata, nesse caso, e que pertenci, pelo menos para a informação que não tem até ali, e que pertenci a nenhum partido político. E um alguém e um técnico, mesmo se pertencibam a qualquer partido político, um técnico que vende se falar de Comar em um alguém e um alguém competente. E me se forma-se a equipa de técnicos competentes para atingir resultado. Simplesmente, está chamando na Gabinete de Ministro de Finanças e, para falar de Comar, primeiro o ministro fala de Comar, que diretor de serviço que é demitido porque pertence a partidos políticos. Ou seja, e que é o resultado que interessa a eles, que é o que interessa a eles e para representantes de partidos políticos que está lá, cada quem bate a rouba, parte a equipe de rouba. Bom, o que lá passa? Gosto, na final de dia, não dá-te ou não mais e recebe a informação de Comar. O governo decidia nula isenção fiscal a ONGs e organizações religiosas. Ou seja, não reduzi médicos. Não falo com o dinheiro que tem, gente começou a morrer. Não trava o diretor-geral de contribuição e imposto que um técnico independente que me sentisse bom resultado. não trava porque e que a política irá guindas e partidos políticos. Gosto, não tentando cancelar isenção fiscal a produtos importados e produtos que compram aliás, dentro do território de Guiné-Bissau. Primeiro que é, porque antes, ora com organizações não governamentais, ora quer mandar e organização religiosa também, ora quer mandar importar. Qualquer que seja produto está isento de pagar imposto. É que está paga imposto. Tudo o material que é tisse está dispachado a custo zero. E tudo o material, tudo o produto que é compra, que é adquirido dentro do território de Guiné-Bissau também, está comprado sem paga imposto. Ou seja, tudo está facilmente com isenção fiscal. A partir de nós, aquilo é tudo cancelado, aquilo é tudo anulado. A partir de nós, é não que é para pagar. para organizações não governamentais e organizações religiosas, para que o Icabin se vê? Na toda parte do mundo está isento. Na toda parte do mundo. Apesar de também, claro, que está controlado, o Icabin tem algum tipo de máfia lá dentro de ser organizações. O Estado está a controlar tudo o que processa. Mas agora, para bem anular, para bem anular, eles, que prerrogativa que eles é ter? Essa é muito grave. Ou seja, nós não falamos que nós não temos dinheiro para nada, nós não precisamos de dinheiro. É dinheiro que está na busca assim a todo custo. Nunca se vê e para quê? E para organizar eleição? Ou e para quê? Mas e para organizar eleição? não está todo mundo em punta. Aliás, diz que se vai é próprio. Tudo isso, não é? Tudo isso, tudo isso, tudo isso, na invenção de diferentes tipos de impostos, incluindo o imposto que é chamado imposto de democracia. Ainda que tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Aos não chegar na altura da eleição, afinal, alguém se acaba para descobrir de como é? E que tem nenhum dinheiro de caracadado de imposto de democracia. Tudo era tudo farsa. Irmãos, vou partilhar esse vídeo para chegar ao número maior de gente. Nós estamos juntos. Um forte abraço para vocês todos. um pouco mais de novo. Um pouco mais de novo. Um pouco mais de novo. Obrigado.